Fala pessoal do Vencedo Aquarismo, mais um vídeo e hoje mais um react. Hoje é um aquário de água doce com um filme caseiro do André Teles, tem até pangasso, escarpa, é um aquário que é meio polêmico. Já falei em alguns vídeos aqui sobre carpa, mas galera, esse aqui é um espaço para vocês mostrarem o aquário de vocês. Eu não vou ficar aqui dando palpite, não vou ficar aqui fazendo crítica, é um espaço que eu abro para vocês mostrar o aquário de vocês, beleza? E aí eu quero saber o que vocês acham, vocês gostam desse quadro? Comentem aqui para mim, vocês estão curtindo esse quadro, é muito importante para mim o feedback de vocês aí, beleza galera? Antes da gente começar esse vídeo aqui mostrando o aquário do nosso amigo André Teles, eu queria pedir humildemente para você deixar aquele joinha, se inscrever aqui embaixo, seguir a gente nas nossas redes sociais. Vamos lá ver esse aquário aqui do André Teles? Bora lá então, foi! Se inscreva e siga a gente nas nossas redes sociais, não esquece de ativar o sininho. Bom galera, vamos lá então ver o aquário do André Teles? Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, você já está inscrito no canal ForFair? Ah, você ainda não está inscrito no canal ForFair? Entra aqui na descrição do vídeo, tem o nosso canal ForFair, é o nosso novo canal onde eu mostro outras coisas além do aquarismo, mostro coisas da minha vida sem ser aquarismo. Então entra lá, a gente está quase chegando a 500 inscritos, a gente tem que bater mil inscritos aí galera, para conseguir monetizar esse canal aí, é bem difícil né, sabe que o YouTube é difícil conseguir crescer e fazer o canal monetizar agora né, não é mais fácil né, não, então peço aí humildemente para você se inscrever, beleza? Vamos lá ver o aquário do André Teles então, 1, 2, 3 e bora lá! Olá pessoal da BC do Aquarismo, tudo bem? Meu nome é André, falo aqui da capital de São Paulo e vim mostrar um pouquinho aqui do meu aquário né, hoje tenho um aquário aqui de 200 litros, comecei com um de 25 e com os vídeos aí do Murilão me fez gostar cada vez mais e hoje eu tenho esse aqui. Vou falar um pouquinho dos meus peixes, tenho 3 quínguos, 2 carpas, 1 pangaço que é bem alegrão e 3 cascudos com a equipe da limpeza, as pedras são de rio, as pedras e o substrato são de rios, essa madeira eu peguei de um sítio né, madeira de goiabeira, eu tratei ela por cerca de 30, 40 dias, lixando, passando na água quente, água fria até tirar todo o tanino e hoje ela está bem estável, então não tem mais tanino e está bem tranquilo. Eu tenho também ali na esquerda uma bomba para ajudar na circulação e oxigenação da água e tenho esse naviozinho quebrado né, que foi do meu primeiro aquário, era um enfeite mesmo de aquário e eu mantive ele. A iluminação que eu inventei aqui, ela é LED, simples LED, eu coloquei alguma fita né, uma fita plástica para não molhar, então é uma iluminação simples e a filtragem, como esse aquário não foi feito para Samp, eu fiz uma adaptação, eu fiz uma, eu puxei ali um cano de PVC todo furadinho, que puxa a água aqui para o Samp, que eu mesmo fiz também. Esse perlom eu preciso trocar, já está até separadinho ali. Então aqui tem o perlom, tem o carvão ativado, cerâmica, no helical que ele tem a bomba que leva de volta a água e um termostato né, um aquecedor que eu mantenho ali a temperatura entre 26, 27 graus, entre 26 e 27 graus né. A doideirinha aqui, essa boia de caixa d'água que eu fiz, foi o meio que eu encontrei para, se em algum momento acabar a energia de casa, essa bomba não deixa, essa boia não deixa com que a água transborde né. Meu aquário eu tenho ele cerca de 6, 7 meses já, o pH está entre 6.8 e 7.0, ele está bem tranquilo, está bem neutro para os peixinhos. Um fato curioso, é que esse quínguio mais prateadinho né, o Uranda, está ali atrás. O Uranda ele machucou a boquinha porque ele prendeu um dos substratos na boca, eu e minha esposa tivemos que pegar ele na mão, tirar com a pinça todo delicado para que não o machucasse. Ele ficou ainda com a pedrinha na boca, machucada a boca né, por cerca de uns 3 dias ele ficou com a boca machucada, depois que a gente tirou a pedrinha, mas graças a Deus está tudo bem. Esse é o meu aquário, gostaria de agradecer aí o Murilão pelos vídeos que ele posta também, ajuda a gente que está iniciando, ajuda os pessoais mais velhos também, sempre com dicas boas e novas. É isso aí, muito obrigado e deixa o like. Isso aí, deixa o like galera, isso é muito importante, isso aí ajuda muito o canal, parece que é bobeira, parece que é papo de aquari de youtuber aí, mas não é não, ajuda muito o canal, mesmo o joinha de vocês aí, quando começa o vídeo já deixa o joinha, quando vocês comentam isso ajuda muito, vocês compartilham o vídeo, tudo isso ajuda muito galera, vocês não tem noção. André, obrigado cara, obrigado você aí por ter, eu que agradeço aí por você ter mandado o vídeo do seu aquário, é um aquarião aí que estou vendo que você está muito feliz com ele aí, nada mais gostoso do que a gente montar o nosso aquário e apreciar ele né, saber tudo que tem ali, foi a gente que fez, é a gente que está cuidando, é a gente que mantém bonitinho né, eu gostei de vencer o Sampi cara, parabéns, muito criativo, um Sampi pequeno para o aquário, então para evitar transbordar você botou uma boia lá, já vi gente fazer isso, eu acho muito legal, essa ideia, que a boia trava né, a água vai subir lá, ela vai fechar, e vai funcionar numa boa, só aí cara né, eu não sou de criticar vídeo de vocês, mas eu um conselho, essa carpa e esse pangado, você sabe que esses bichos aí não vão caber aí muito mais tempo né, essa carpona já está meio grande, e esse pangado vai virar um monstro, vai virar um tubarão aí dentro, então é o único problema aí que você vai enfrentar, que seria bom, essa carpa não, essas carpas né, agora que eu vi que tem uma malhada ali junto também, mas aí seria bom você já ir pensando o que você vai fazer, a luminária eu achei muito legal, é uma luminária só para iluminar mesmo né, você não tem plantas naturais, então é só para fazer a luz do dia ali, e a ideia da fita é muito legal, parabéns cara, muito bacana mesmo assim, acho que nada, a gente tem que saber valorizar isso né, o aquarismo praticamente todo mundo começou assim, fazendo, dando cabeçada, aprendendo, essa questão que você passou aí com a oranda da pedrinha né, às vezes acontece, carpiquinho revira muito o substrato né, então é sempre importante manter um substrato bem arredondado, às vezes uma areia, melhor areia até né, ou um cascalho bem pequenininho, porque eles pegam muito na boca né, nada com ponta, porque machuca, então é um peixe que revira muito né, esse peixe inteiro ali né, chafurdando ali, isso é que dá para dizer né, no fundo do aquário, e o pangasso também cuidado, porque o pangasso ele está pequenininho agora, mas quando ele crescer ele se assusta muito, ele dá umas cabeçadas cara, você tem tronco, tem bastante coisa aí, então é perigoso ele até se machucar também, então você vai sentir aí que com o tempo pode ser que ele fique mais frustrado e se machuque, mas cara, muito obrigado pela participação, agradeço muito por ter enviado o seu aquário aí, é muito legal para mim vocês né, cederem um pedacinho aí da casa de vocês aí né, do espaço de vocês, da intimidade de vocês, para a gente mostrar aqui no canal, então muito obrigado, e vocês aí do canal, se gostaram do aquário do André aí, deixem no comentário aqui o que vocês acharam do aquário dele, e se você gostou, deixe aquele joinha, se inscreve, segue a gente nas nossas redes sociais, até o próximo vídeo gigante a massa e ó, falow galera! Tchau, 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 tchau!